No fundo do mar, paralelo ao chão arenoso, Fábio, com roupa e equipamentos de mergulho, fotografa peixes. Entrevista na sala. Fábio em cadeira de rodas. Meu nome é Fábio Freitas, eu tenho 50 anos, sou morador de Niterói. Sofreu um acidente em 1989, o que me deixou com mobilidade reduzida nas pernas. E faço fotografia subaquática. Minha história com a fotografia subaquática, ela surgiu de um amigo meu. Eu dava aula na universidade e esse amigo meu era mergulhador. E ele me via andando de bengala, na época eu andava de bengala. Ele me via sempre andando de bengala e falou, poxa Fábio, por que você não faz o mergulho? Você já nada, eu já fazia natação para uma espécie de reabilitação também. Você já gosta de água, não vai ter problema nenhum, então quem sabe. Eu liguei para o instrutor de mergulho, que ele tinha me indicado. Isso foi no sábado. Eu fiz as aulas teóricas segunda, terça e quarta. Quinta e sexta eu estava mergulhando na Raul do Cabo, porque tem toda uma aula, um curso. Você tem que fazer aula de piscina, depois tem que entrar no mar. E eu me lembro que eu odiei mergulhar assim. Eram muitas coisas para se mexer e eu falei, poxa, não era isso que eu quero. Enfim, mas depois de muito tempo indo várias vezes, mergulhando, eu comecei a ter o que a gente chama de flutuabilidade, que é você conseguir a neutralidade embaixo d'água, ou seja, você parece que você flutua. Você está ali, neutro. E aí, a partir daí, eu comecei a ver a vida marinha, né? Aquela que é maravilhosa, aqueles peixes coloridos, tudo que tem ali no fundo do mar. E comecei a me interessar a querer registrar esses seres marinhos naquele momento. Meu mergulho é mais contemplativo, né? É um mergulho que às vezes eu paro para fazer uma foto, às vezes eu demoro 50 minutos para fazer uma foto. Então, é um mergulho bem calmo, bem legal. Aí, acabei começando a participar de torneios de fotografia subaquática. Então, eu conquistei dois campeonatos brasileiros, conquistei dois campeonatos nacionais de fotos sub. O segundo campeonato mais importante do Brasil, o primeiro seria um campeonato que você registra as imagens no local e você participa daquele campeonato durante aquele final de semana. Esse é o campeonato mais importante. E tem um outro campeonato durante um ano, que é um campeonato que a gente seleciona as fotos e envia pela internet, mas a foto só pode ser registrada, registra no Brasil. E também, em 2019, eu conquistei esse campeonato nacional também. E, além disso, tem premiações na Indonésia, eu tenho premiações em Bonner, que é as antigas holandesas. Eu ganhei alguns prêmios em alguns países diferentes. Tem publicações na Ásia, tem um monte de coisa legal que surgiu na minha vida por causa da fotografia subaquática. E as pessoas se impressionam muito com as fotos, porque não conhecem o que tem ali embaixo. Então, poder fazer esse registro e mostrar para as pessoas que ali, embaixo d'água, tem todos esses seres que são frágeis, e poder também mostrar e sensibilizar as pessoas que é tão importante essa coisa de preservar o meio ambiente. Então, hoje em dia, eu me dedico muito a isso, a mostrar às pessoas que ali, o mar em si, tem que ser preservado para que a gente possa continuar vendo esses seres marinhos tão bonitos. A gente usa uma roupa de mergulho. Segura a roupa. Essa roupa de mergulho é de neoprene, onde você tem a espessura adequada para a situação de conforto no fundo do mar. Se a água estiver mais gelada ou mais quente, você vai usar uma roupa mais fina ou mais grossa. Então, se a água estiver muito gelada, você vai usar um neoprene de 5mm, 7mm. Se a água estiver quente, você pode até mergulhar de short, de sunga, não precisa necessariamente da roupa. O que a roupa vai influenciar, como ela tem uma flutuabilidade muito grande, ela vai influenciar no peso que você vai usar, que a gente chama de cinto de lastro, que quando a gente mergulha, a gente utiliza um cinto que a gente coloca peso. Para a gente poder entender isso, aqui, que a gente chama de colete equilibrador, no meu colete equilibrador, a gente tem uma... o que a gente chama de um bolso, onde a gente coloca o peso nesse bolso. Então, a partir do momento que você está com determinada quantidade de peso, você vai ter que controlar isso através do ar que a gente infla nessa válvula aqui. Então, essa válvula aqui, por causa disso que ele é chamado colete equilibrador. É para ele, através de você, inflando ou desinflando, essa parte aqui, você vai se manter equilibrado durante o mergulho. O equipamento fotográfico que eu utilizo, ele é uma câmera fotográfica comum, dessas DSLR, só que ele tem uma caixa estanque para ele. A caixa estanque, ela nada mais é do que uma caixa grande, onde ela vai cobrir a máquina para que não entre água na máquina. E ela tem acesso a todos os botões e todas as funcionalidades da máquina. Além dessa caixa estanque, ele tem que ter as iluminações, que são os flashes. A gente, para fotografar, para fazer a fotografia subaquática, precisa de muita luz para aparecer a cor, já que no fundo do mar você perde... quanto mais fundo, você vai perdendo a cor. Você tem várias vertentes para fotografar. Você pode fotografar paisagens, mas você também pode fotografar uma vida marinha muito pequena, que a gente chama de fotografia macro. Então essa é a minha preferência. Eu gosto muito de fotografar bichinhos pequenos, bichinhos de centímetros, às vezes milímetros. Então essa é a minha preferência, a macrofotografia subaquática. A melhor sensação de estar no fundo do mar, com certeza, é a sensação de liberdade. Essa, sem dúvida nenhuma, é a melhor de todas. E, além disso, você poder interagir com aqueles seres marinhos que estão ali. Então você pode ver o comportamento deles, às vezes você pode ficar quietinho ali e ver eles nadando ao seu redor, perto de você, sem você fazer nada. Alguns vêm interagir com você. Então é muito legal. Essa sensação de liberdade, essa interação com os peixes, com os animais marinhos, é o que eu mais gosto. Submerso, Fábio fotografa um coral. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem o Facebook, que é procurar por Fábio Freitas, que você vai conseguir encontrar uma pessoinha lá com a máquina fotográfica na frente. E também pelo Instagram, é arroba Fábio Freitasil. Eu também, aí no Instagram, só tem fotografia subaquática. Então tem ali todo o meu, quase todo o meu portfólio de fotografia subaquática, está lá no Instagram.